E aí Gamers, Catu aqui com mais um vídeo para vocês, saí lá do 3 né, do VC City e chegando agora na cereja do bolo, que é Gandalf San Andres, um dos maiores sucessos da Rockstar no Playstation 2, depois saiu para todas as plataformas, jogo excelente e agora remasterizado. Mas como foi os outros gameplay e testes que eu fiz, você não vai ver uma diferença muito grande nos personagens, vai notar um polimento nos gráficos do ambiente, os prédios, casa e carros, mas no personagem mesmo não tem muito o que melhorar. Então espero que vocês gostem, roda a vinheta! Eu sou Carlos Nady, seja muito bem-vindo, convido a você a inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar o like, marcar o sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Na descrição do vídeo, pessoal, tem um link onde realmente começa a gameplay, é só clicar e ver o jogo rodando. É, tá aqui, vou mostrar as configurações. Ele tá em modo janela, tela cheia, sem borda. Por quê? O AfterBunny, pessoal, consegue rodar somente com tela cheia, sem borda. Quando você põe só tela cheia, não pega as estatísticas do AfterBunny, que é um gameplay teste. Eu vou ter que deixar a moda tela cheia. E também teve uma porém, o HDR tá desligado por quê? Se eu ligar o HDR, ele sai automaticamente da tela cheia. Mas não vai interferir em nada, a não ser na iluminação. Eu pus o HDR, ficou muito mais bonito a iluminação. Mas o HDR é pra quem tiver 4K, né, não é todos os que tem. Então realmente o importante é ver a performance no monitor normal, sem HDR. Vamos lá. Ó, eu tô em modo janela, né, tá qualidade no alto. É de 60 FPS. É, a resolução menos de 600 por 900. Vsing sim, eu vou desligar o Vsing. TH 4X, distância. Qualidade de textura alta. É, qualidade de novo material. Qualidade de reflexo alta. Efeito de luz da cidade alta. Qualidade de sombras no mundo alto. Esse DLC, esse aqui, é da GPU, né, da NVIDIA. O Cruzão de Brint, eu não gosto. Blue, eu não gosto. E desfoque, eu também não gosto, vou desligar. Então tá aí. Vamo ver o jogo rodando. Gameplay pra vocês, com muito carinho. Vamo lá, ver o que vai suceder aqui. Aeroporto Internacional de França. Depois de cinco anos na Estocolete, era hora de ir embora. Vamo lá, ver o que vai suceder aqui no aeroporto. Pessoal, pede a sua mãe. Pessoal, pede a sua mãe. Pessoal, pede a sua mãe. A sua mãe, ela morreu, mano. Lembrando do telefonema que deram pra ele. Olha que tá um calor absurdo. O cara chegando na cidade dele, querendo tranquilidade. Certo? E de cara, né, pra quem chega pra atrapalhar. Pessoal, mostre a sua mão. Pessoal, pede a sua mãe. Pessoal, pede a sua mãe. Agora, pede a sua mãe. Aí você vai. Eu vou pegar isso, Hernandez. Ei, isso é meu papel, mano. Isso é dinheiro. Isso é dinheiro de droga. É dinheiro de droga, mano. Ei, não se preocupe com isso. Eu vou pegar isso mais tarde. Bem-vindo de volta, Carl. Ficou de volta. Você não esqueceu de nós, não você, garoto? Não, não, Officer Tenpenny. Eu estava apenas me perguntando o que você vai fazer tanto tempo. Fale-se em casa. Fale-se, mano. Fale-se. Fale-se a cabeça. Fale-se. A mala dele ficou no táxi. Como você está, Carl? Como é a sua família maravilhosa? Estou aqui para burlar minhas mãos. Você sabe disso? Sim, eu acho que eu. Então, o que mais você tem que ir a bater, Carl? Nada. Eu vivo em Liberty City agora. Eu estou limpo. Legitinho. Não, você nunca foi limpo, Carl. Bem, o que temos aqui? Tem que baixar a resolução, pessoal. Está rodando muito mal. Vou pôr em HD. Os filmes não adiantaram, não. Ficou pior. Um homem bom, eu posso dizer. Você trabalha rápido, cara. Você sabe que eu... Ficou pior na resolução. Já contava mesmo. Era de se esperar que o Sam Anderson seria o mais foda para rodar, né? E ele é o último da franquia do PlayStation 2. Começou o jogo. Eu pensei que você disse que você era inocente, Carl. Mas você não bate. Esse é o carro 58. Vejo você ao longo, como um dono, Carl. Oficio Pendlebury está embaixo? Ah, maldito. Aqui vamos de novo. O pior lugar do mundo. Roland Heights, Bolha, país. Agora eu não represento a Grove Street em 5 anos. Mas os Bolhas não dão uma maldita. Vamos daí, pessoal. Começou o jogo. Está rodando muito mal. Fico mexendo nas configurações de novo. Vou pôr média. Não adiantou ir muito, não. Vou deixar alta. Vou baixar a resolução. Vou mexer mais. Rapa 2 aqui. Aí deu a melhor. Rapa não. Ainda não está nem 30 ainda. Mexer mais. Aí ficou alta. Não quer mudar. Não quer mudar. O que é? Ah, média. Certo. Média. Tem que pôr tudo no médio, pessoal. Média. Baixa. Média. Aí. Ficou aos 30 agora. Vou estar jogado. Não, pessoal. Vem a mesma configuração. Eu consegui rodar ele no médio. No normal, beleza? Já está bonito esse mesmo. Márieto! Meu dica, velho, bicho! Deve se esperar isso. Ele é muito mais pesado que os bem-mais. Ficou aos 30. Minha irmã diz que é uma taruga. Que nem eu falei pra vocês, pessoal. O cenário está todo polido, né? Mas o personagem não conseguiu fazer um ótimo trabalho. Não há suficiente alerta em que está na parte da cidade. Seja a saturn. Seja a Gênese, né? Tá lembrando do passado É, expulir a mão também, né Que a mão era assim, toda junta, né Agora você vê o distanciamento dos dedos Você escolheu a mesma casa, cara Ei, ei, Big Smoke, é eu, Carl, calma, calma CJ Oh, meu Deus, o que aconteceu? Ei, bebê, você está bem, cara? Não, cara, é minha mãe Ei, eu não sei por que isso tem que acontecer Mas eu prometi, eu vou descobrir quem matou a mãe A rua é fria, cara Como dizem no livro Nós somos abençoados e abençoados Que livro? As mesmas coisas fazem nos rir fazem nos chorar Mas agora nós temos que cuidar do nosso negócio Vá ver seu irmão no cemitério Vamos lá, vamos balançar Tá certo Vamos embora, fazer um gato Manter os 30 no jogo Aí tá bom As corticinas não tem tanto problema Manter os 30 no jogo Manter os 30 no jogo Não tem tanto E onde você acha que você vai? O que? Sai do meu rosto, eu vou ver Seize. O que você está, garoto? Você não está mexendo com esses assas, você sabe que nós falamos. Não tem nada mas um monte de low-lots. Olha, eu amo, homem, o que você é? Pelo menos eu tenho prisão. Oh, e eu acho que isso faz você um afastado americano. Carl, diga-lo! Carl, não diga-me nada, bitch. As longas ele tratá-lo, certo? Ele te desrespeitou, e ele deu. O que você vai dizer isso? Como é qualquer negócio de sua vida? F*** você, sweet. Oh, f***. F***ing asshole. Here we go again. Isso é real f***ed up. Tudo. Tudo. O que você quer dizer? O que, além da sua mãe estar morta? As coisas estão indo realmente mal. Aqui, deixa eu mostrar o que você está correndo, cara. Tony está morrendo lá. Um pequeno diabo lá. Um grande diabo lá. Mano, isso é louco. Todo mundo brilha na comida primeiro, e depois perguntas na segunda. Deixa eu ver o que que mantém aqui. Hora da corticina, né? Opa! Espediu o carro. Ó, está mantendo os 30, pessoal. Tá bom, tá bom. Onde que ele vai? Que porra? Tô. Um carro de bolsa está junto. Que porra! Que porra? Não temos os 30, pessoal. Quem não jogou ainda vai poder jogá-lo. Quem não jogou ainda vai poder jogá-lo. Beleza? Chega de volta para o jogo, certo? Foi bem isso. Não estava tão mal antes que você saiu? Passe. Hum. Oeste do Canto tem que te derrubado, irmão. Não vou lutar por qualquer outra coisa. Onde está meu grime? Esse é devagar demais, eu tô passando ele Ai É pra casa Corre nego, corre nego, corre É pra casa Apenas desligue, nós todos ficamos ficando. Gia, e dê-se alguns cores, cara. E um corte de cabelo. É engraçado ser ver com você. Vamos dizer assim. O cenário está muito bem polido. Só os personagens que... A única coisa que eu vi de melhor ali foi a mão do personagem. Aqui não tinha espaçamento dentro dos dedos. Agora tem. Vamos entrar aqui na casa. Vamos salvar. Vamos salvar. Salvou? Maravilha. Salvou. Agora vamos sair de novo. Tem uma missão aqui. Tem uma missão aqui. Tem uma missão aqui. Tem uma missão. Tem uma missão aqui. Tem uma missão aqui. Tem uma missão aqui. Tem uma missão aqui. Tchau. Tchau. O que é isso? F***ing Grove Street. You down? I'm always down. Lá. Let's go, b****. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Hey, O'Ree still run the barbershop? Like a raggedy-ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I left that old food in my head. Yeah, I think I'll be cut up. Whatever. You got five minutes, I can cut you like a DJ. So when you run it off again? I wanna emigrate from here. They can stay. Why? My family. The homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still bustin' me? Yeah, okay. Thanks, homie. Yeah, don't mention it. The homies. Let's go see what happened. It's all right. No, no, no. No, 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 no. I'm in the middle of the road, I'll get you off. barbeiro o barbeiro fazer barbeiro ou tabela? leva você já comprou isso não diga o Big Smoke, ele precisa de um corte vamos continuar acessa a missão aqui pessoal, vou finalizar ah, não fiz o que eu queria tem que cortar o cabelo, não tem jeito senta, senta terminando aqui pessoal, essa missão salvar e vou finalizar o teste jogável tá jogável praticamente com essa aqui tá bom agora deve ter servido, acho que agora vai comprar uma roupa né, uma coisa assim comendo alguma coisa comendo alguma coisa vou lá comer vou lá comer né, tá ensinando como que o jogo desenvolve você tem que alimentar, cuidar da aparência vamos lá comer vamos lá escolha um cor neve e gordura, senhor O que é que eu não quero comprar ai? Está comprando Ai tá bom Dê o dinheiro! Isso é um raio! Writer, não é isso de novo! Isso não é eu, cara! Ninguém mais é tão pequeno, eu me sinto desculpa por seu pai Caramba, você é louco, vamos sair daqui A mesma velha CJ Buster, straight Buster Oh, caramba Eita pila Corre Bora Vai, tenta roubar Mantendo os 34, 35 no jogo, já está ótimo Já precisa divertir beleza Pessoal Vou salvar e finalizar aqui o teste de performance, né? Então tá ai, o que falar pessoal? Falar o seguinte O jogo está bem rodando beleza Sei que o pessoal estava reclamando Que ele estava tendo muita queda de velocidade Não estava rodando bem Para mim, rodou bem na minha máquina Um PC humilde, né? Vamos dizer assim Joguei o 3 Joguei o 3, tudo no alto Em resolução 1600x900 Os PC humilde O PC humilde também O PC humilde que eu tive que pôr em HD E pôr tudo no médio Que seria o normal Mas rodou beleza, assim que é de se divertir Não precisa ter uma máquina super potente É, você quer diversão, você não quer competição Então, tá excelente Gostei bastante Não vou fazer gameplay pessoal Porque eu já zerei eles no Play 2 A não ser Os vídeos que eu posto é para vocês Então, eu só estou jogando o detonado Que eu estou fazendo É do Call of Duty Vanguard Que é o que eu comprei Que eu estou querendo zerar Por enquanto não tenho outro em mente Mas se vocês deixaram muito comentário Querendo ver gameplay de GTA Sandra e tal Eu vou trazer para vocês Mas tem que ter bastante comentário e bastante like Não sei se inscrever, compartilhar o vídeo Deixar o like, marcar o sininho Porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém Um abraço e tchau!